Esse é o vaqueiro francês do Silva e a pisadinha do vaqueiro Agora sozinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Volta vai, volta vai, volta vai Ai, 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 eu gosto quando você senta com as caras de marrenta No ovo de um você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gimbinha é bom demais, ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com as caras de marrenta No ovo de um você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gimbinha é bom demais, ai, 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 ai E puxa dano e tecla, esse é o vaqueiro francês do Silva e a pisadinha do vaqueiro Vou me sentir carente, ou nunca mais comigo Vou até saudade da gente, no quarto, bota do teu Saudade da que cada malvada dá, sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Volta vai, volta vai, volta vai Ai, 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 eu gosto quando você senta com as caras de marrenta No ovo de um você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gimbinha é bom demais, ai, 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 eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta no ovo de um você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gimbinha é bom demais, ai, 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 ai Transcrição e Legendas Pedro Negri